Música Shwenk, quase né? Faltou pouco, faltou um gol. Verdade né? Fica aquele sentimento que todo mundo achava que era impossível e ficou muito palpável né? Então a gente sai triste por essa perca do título, não aqui, perdemos lá em Blumenau, uma coisa atípica da nossa equipe, tomar 3 gols. Mas ficamos felizes pelo acesso que era o nosso primeiro objetivo, saímos felizes da competição com o objetivo que a gente era colocar o Marcelo no seu centenário na Série A. É postar uma foto tua e nas minhas redes sociais, os alvinegros, os rivais, o Shwenk tá jogando ainda? Continua a carreira? Então, eu tenho contato até dia 30 de novembro, espero estar jogando a copinha aqui junto com meus companheiros e depois é o que o presidente achar melhor pro Marcelo. Desde que eu cheguei aqui eu vim pra ajudar e espero estar fazendo isso até o final da minha carreira. Estás com? 39. 39. Mostra a medalha pra tu. 39 ganhando medalha? Um gostinho amargo, mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui ainda hoje fazendo o gol numa final de campeonato e ajudando meus companheiros. 39. Mostra a medalha pra tu. 30. Mostra a medalha pra tu.